Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é sábado, estou aqui tomando chimarrão e comendo o cookie, né, misturando as culturas. Tá uma delícia esse cookie. Benjamin comprou ontem, minha mãe fez o mate, agora tá ali sentada no sofá, me olhando. Querem ver? Olha, bom dia, Lídia! Bom dia! Olha, Teodoro acordou o papi, fez sair da cama. Bom dia, Pina! Como você está hoje? Hum? E esse seu rabinho balançando? O que significa? O que significa, Pina? Você está feliz? Você está fazendo? Sim, sim, sim. A gente apenas sorriu. Que sorriso bonito, Pina! Mas que linda! Gente, ontem eu gravei alguma coisinha de uma casa que a gente limpou, que eu consegui gravar lá dentro, então vou deixar aqui agora pra vocês verem. Primeiro de manhã a gente limpou uma casa que a mulher tem depressão e a casa estava muito, 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 assim, com caixa do chão até o teto, cheia de lixo e tal, e ela quer que a gente ajude ela a organizar e jogar fora o que não presta. Tem tanta comida vencida lá que ela vai comprando, ela não vai no mercado, ela compra pela internet. E a comida vai chegando, vai chegando, vai chegando, e ela tem, assim, um mercado dentro de casa e a metade está vencida. Então ela quer que a gente ajude ela a separar essas coisas, a organizar, né, a casa. E tem muito lixo lá dentro também, que ela passou por momentos muito difíceis. Eu acho que já está há uns nove anos com depressão, e eu não sei como, mas eu sou grata que uma luz apareceu na vida dela, não sei, assim, que tocou ela pra resolver mudar a vida. E ela nos chamou, né, e a gente não costuma pegar esse tipo de serviço, a gente só limpa mesmo, a gente não faz esse serviço de organizar. Mas a gente quis ajudar ela, né, não é nada de dinheiro, assim, é só pra ajudar ela mesmo. Porque eu acho que, não sei se outra pessoa ia querer pegar aquilo, gente, porque eu vou deixar as fotos aqui pra vocês darem uma olhada como que estava e como que está ficando agora. que a gente só foi lá uma vez, mas a gente vai precisar ir lá umas dez vezes pra conseguir terminar aquela casa. Mas, ó, já tá indo, né, já é um começo. E daí de tarde a gente limpou uma casa que eles estão se mudando, e pediu pra gente ir lá e deixar tudo limpo pra eles poderem vender a casa. Então eu vou mostrar agora aqui os vídeos que eu consegui gravar lá dentro. Não sei se vai dar pra ver, mas essa janela tá muito suja. Mas não dá pra ver direito na câmera. Mas eles querem que a gente tire todo esse pó pra poderem vender a casa. Então o Jamin vai se dedicar nessa janela. Ó. Mas a casa tá completamente vazia, o carpete eles parece que já aspiraram, mas a gente vai limpar de novo. E tem dois banheiros. E a casa é de dois andares. A maioria das casas aqui são de dois andares. Então essa casa é um tamanho normal. E agora vamos limpar as janelas, os banheiros, e daí depois vamos limpar o chão e descê-la pra baixo. Olha só, gente, ficou muito boa a janela. Bem limpinha mesmo. Não tem mais nada daquele pó que tinha antes. E aqui nesse banheiro tava muito sujo. muito, muito, muito sujo. Tem uma foto aqui que eu vou deixar como tava antes. E a gente esfregou, 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 esfregou tanto até ficar assim, que foi o melhor que a gente conseguiu fazer. E o banheirinho tá pronto. Tudo prontinho. A gente gosta de dobrar o papelzinho assim. As pessoas gostam bastante. E o Benjamin tá limpando aquele banheiro lá. E agora eu vou terminar de limpar as janelas daquele quarto e a gente já tá descendo. Gente, quando falamos meio banheiro é isso aqui. Meio banheiro é só um vaso e uma pia. Que não tem o shower, o chuveiro. Então quando a gente falar meio banheiro é isso aqui. Olha só, gente. Ele tá pedindo orange. O papo tá descascando ali. Apertei pra ele se ele quer um cookie. Ele disse... Não, o que é orange? Filho, quer um cookie? Não. O que que tu quer, então? Não, não. Tá, o que que tu quer? Não. Hum? Orange. Orange? Tu quer orange? Então tá bom. Orange. Orange. Ai, o copo deu orange pra ele. Orange. Orange. Tu gosta? Hum. Hum. Estamos todos preparados aqui pra dar um passeio. A mãe tá fazendo mate pra levar. E olhem o Teodoro. Olhem o Teodoro. Alright. Onde tu tá indo? Olha a mochila. Todo lindo. Que amor, filho. Tu gosta da sua mochila? Amor. Hum? Alright. Alright. Deixa eu mostrar pra vocês a minha mãe. Ok. Olha aqui. Botinha nova, calça nova, blusas novas. Tudo lindo. E olha o cabelo. Olha que lindo o cabelo que eu fiz nela. Tá muito chique, hein? Maravilhosa. Mostra o relógio aí. Reloginho da New Chic que a gente recebeu. Então, gente, viemos aqui na Thalita agora. E a Thalita Thalita. Oi. Minha mãe. Olá. E o Teodoro saiu com o Benjamin e o Brandon, o marido da Thalita. E agora a gente vai ter uma conversa aqui que nos perguntaram as coisas que a gente falou que não ia fazer e acabou fazendo depois de ser mãe. Então as coisas que a gente acabou pagando língua. E como a gente tá aqui em três mulheres, eu resolvi fazer essa conversa pra contar pra vocês, né? Então, você tem alguma coisa na cabeça aí que... Assim, que eu tenho, que eu sempre falava assim, que eu nunca ia deixar o Christian sair e levar um brinquedo. Ah. Assim, pra casa dos outros. E, gente, até hoje, você acredita? Lápis, assim, você vê um lápis novo, ele quer gravar. É. O Christian, o filho dela, ele tem quantos anos? É, oito. Oito anos. E eu, uma coisa que eu falei, que meu filho ia dormir no berço. E até hoje, ele aparece no meio da noite e dorme com a gente. Isso é uma coisa que eu falei, que o meu filho não ia dormir com a gente, mas depois que a gente vira a mãe, as coisas mudam. É, mãe. Muda tudo. Outra coisa, né? E, às vezes, eu quero que ele durma comigo. Então, ele tá lá no berço, eu fico assim, ai, Tudor acorda e vem de uma vez. Eu acostumei... A gente acostuma. Acostumado que toda noite ele acorda e vai pra minha cama, sabe? Mas é uma coisa que eu falei que não ia deixar, e aconteceu diferente. Então, olha, eu sempre dizia assim, ó, meus filhos sempre junto comigo. Vamos casar e tudo, e sempre por perto. Olha o ponto que a Gabi tá, e olha, eu aqui junto. É, a gente é assim, tem dia grudado, né? Ninguém vai morar longe, tudo perto. Verdade. E ele acaba que... Não adianta, os filhos de massa. A gente é a gente que tem pro mundo, né? Nem é pra gente, na verdade, né? Não tem o que fazer, né? Eu também sempre falava que eu nunca ia falar inglês com o Christian. E, às vezes, aliás, muitas vezes eu, assim, saio falando inglês, assim, sem querer. Pra ele aprender o português, né? É, fica difícil. Você acha que você vai falar inglês com o Teodoro, às vezes, também? Ou você acha que você sempre vai falar inglês? Às vezes eu esqueço e falo, sabe? Alguma coisa, assim... É difícil, é muito difícil. Imagina, se é difícil pra nós, pra eles, a cabecinha deles deve ficar tão confusa. É difícil, é outra coisa, assim, né? Porque, às vezes, eu tô falando e daí quando eu vejo eu falo em inglês alguma coisa, porque, sei lá, né? Tô falando inglês com o Benjamin, às vezes eu acabo falando com ele. É que fica difícil, né? A gente fala sem querer. Mas o certo seria eu falar só o português com ele, né? É, uma língua, uma pessoa que eles falam, assim, né? É, e o pai dele falar inglês, né? Porque ele já vai aprender inglês na escola e todo o resto das pessoas aqui que ele vai conhecer, né? A maioria, eu diria, 99% vão falar inglês. Então, seria bom ter essa base minha, mas às vezes eu acabo esquecendo e falando também. É, difícil. Eu também dizia assim, ó, minhas filhas cedo vão estar lavando louça, fazendo comida e me ajudando. Hum, eu comecei bem cedo. Por que você tá rindo? Gente, com 10 anos, eu fazia tudo já. Não, Rick, é verdade. Não, mas é que eu dizia com 5, 6 anos. Com 5, 6 anos. Eu imaginava no banquinho ali, sentar ali, lavando a loucinha lá. Fazer comida. O Teodoro gosta de ajudar, né? Como que ele gosta, né? O Cristian não gosta. Não. Não, nossa, não. Pra eu falar pra ele assim, Cristian, vem na vaso as ilhas e assim, nossa, Deus, parece que eu tô batendo mesmo. Eu não sei se o Teodoro gosta porque ele é bebê e não entende muito, depois ele vai... É, e a Evelyn gosta. Pois é. Mas o Teodoro quer ajudar sempre. Ele gosta. Sempre. Eu pego aspirador pra passar lá no escarpete. É, a Evelyn gosta. Ele já vem, pega dele lá, já vem com aquele... O que ele ganhou de ti, né? Hoje, quem passou o beck aqui foi a Evelyn pra falar que eu pego o beck. Eu adoro o beck. E hoje, o Teodoro, eu tirei a roupinha dele pra dar banho, né? Antes dele tomar banho, ele tava lá peladinho, pegou a roupa dele e foi lá na máquina. E colocou lá. É, eu também ensinei assim pra Evelyn também, sempre colocado a roupa dela. Agora o Cristian, eu tenho que ficar falando Cristian dessa roupa. Eu acho que é porque ele tá mais velho, né? É, só pode. Eu não sei se os bebês vão continuar assim. É, vamos continuar ensinando ele, né? Uma coisa que eu falei que meu filho não ia fazer é gritar em público, tipo, fazer escândalo em público. Nossa, eu sempre falava assim, sabe quando você vai no mercado e tem aqueles crianças gritando? Aham. Eu falava assim, nossa, meu filho nunca vou deixar, gente. Exatamente. Que falta de educação, isso aí os pais não ensinam. Eu vou no mercado, a Evelyn é aquela menina que ele tá assistindo no mercado. Sabe aquela menina que fica gritando? Não tem mais coisa. Eu fico assim, nossa, meu Deus do céu, onde que é a cara? Não tem, gente. A gente paga muita língua. Nossa. Só sabe quem já viveu, quem é mãe. É, quando a gente vira mãe é outra coisa, né? Sobre comida, meu filho vai comer tudo que eu botar no prato. Ah, essa é boa. É. Aham, eu falava tudo que eu der, ele vai comer. Não tem açude frescura, não como isso, não como aquilo. Não tem açude, não dá conta. Paguei com a língua dele também. Pagou? Paguei. Teodoro, às vezes, sente na boca uma coisa assim e já gosta. É? Eu tenho um favor que desperdice comida. E daí eu dar pra ele ali, que ele, foi assim, um dia ele ficou doente e a gente começou a esmagar a comida pra descer melhor, né? Que eu acho que ficava com uma dor de garganta, alguma coisinha assim. E aí depois ele se acostumou nessas vezes que ele comeu assim e ele não queria mais sentir pedaços de comida na boca, ele queria tudo esmagado. Aí agora ele... E daí ele sentia e cuspia. Daí o que a gente fez? Quando tiver com fome vai comer, né? Então continuou dando assim, continuou dando e daí não quer agora, dali uma meia hora dar de novo e ver se come, né? Fica oferecendo sempre. Uma hora ele vai ter que comer porque não tem outra opção. E daí ele come. Daí agora voltou a comer a comida. A comida assim, sem esmagar. É. Sem amassar ela. É, o Cristian sempre assim, o Cristian era melhor pra comer. Agora, tá com a ansiedade. Não gosto de comer tudo. Eu tenho que ficar assim, tem que comer. Porque, nossa, chega a idade que eles não querem mais. É, chega uma idade que não tem muita opção, né? A gente não controla mais eles. Ser mãe é uma coisa que a gente aprende todos os dias, né? E cada filho é diferente. E cada mãe tem o seu jeito, né? Cada mãe conhece o seu filho. É. Ninguém vai ser assim, eu posso pensar uma coisa, você pensa outra. E a gente tem que sempre respeitar um do outro. É, e por mais que já tenha um filho, às vezes o segundo é totalmente diferente. Nossa, não começa só depois que eles nascam. Na gravidez já é diferente. É. Com a Evelyn e o Cristian, nossa, totalmente diferente. Meus filhos vão ter horas certas pra dormir. Isso eu nunca disse. Eu dizia. Mas é uma coisa que eu queria. Eu achava que 10 horas tinha que pra estar lá e dormir. Não é assim. Não funciona assim. Não funcionou pelo menos pros meus. Porque começa assim, um bebezinho, ele dorme de 3 em 3 horas. Dorme, acorda, mama, dorme, acorda. E daí se tu não é firme nisso e criar uma rotina. Você tem que ter a rotina. Essa rotina eu tive dificuldade de criar com os meus. Mas eu aconselho que quem pode, que crie essa rotina. A Thalita tem uma rotina muito boa. Seis e meia aqui em casa, viu? Porque até é pros próprios pais poderem descansar, né? É, porque assim... Mas a gente consegue, assim, você tem que manter. Porque no começo, igual o Cristian nessa idade, às vezes ele não quer. Mas como ele acorda muito cedo, ele fica cansado. Ele não aguenta. Eles mesmo não aguentam. O Teodoro, quando ele não dorme de tarde, ele dorme 7 horas da noite. 7 horas da noite? É. Daí fica bom. Aham. Aí ele dorme a noite toda? Dorme. Às vezes ele... Sim. Tipo assim, se ele dorme 7 horas e é 11 horas e a gente ainda não deitou, ele pode acordar aí e ainda não quer dormir mais. Ah, é? Mas se a gente já deitou, então ele sabe, ó, todo mundo tá dormindo, ele vai dormir. Daí ele dorme até amanhã. Até amanhã. Aham. É isso. É. Então tá, gente, agora vamos esperar os meninos chegarem pra ir pra casa, que já tá ficando tarde. Mas foi muito bom vir aqui hoje. De divertir, de oração. A gente gravou um vídeo pro canal da Thalita, que os meninos, não, todos nós, comemos comida, chocolate brasileiro e americano, e a gente teve que adivinhar qual era de qual país. Nossa, eu e a Gabi, gente. É, a gente foi um desastre total, e até aconteceu uma coisa que vocês vão ter que assistir lá pra saber, mas... Uma torta bem doida na cara, né? Teve, gente. E eu, olha, eu nem merecia levar e o Benjamin me deu de surpresa. Então, gente, vocês assistam o vídeo lá no canal da Thalita, o link tá aqui na descrição do vídeo, e ela vai postar segunda-feira, dia... É, dia 11. Dia 11. Se hoje for segunda, hoje tá lá. Por favor, deixem o like lá e o comentário, que a gente vai gravar mais vídeos juntas. E também podem deixar sugestões lá no vídeo da Thalita, que os comentários estão liberados de quais vídeos vocês querem que a gente grave, né, Thalita? É, pode deixar lá, né, se vai acabar, gente. Então tá bom. Tchau. Então, pessoal, estamos em casa. E agora, a gente tá assistindo um negócio ali na televisão, tomando chimarrão aqui, ó. Tá bom? Beleza, tá bem bom. Pininha, minha mãe aqui, tomou banho. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Muito obrigada e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!